olha o que eu encontrei aqui galera Rally Davis toda cromada que cê tá doido olha aí cara que é enjoado vamos por aqui bicho que cê tá doido que moto linda da pega mano olha a maquineira aqui olha a maquineira aqui acho que tem um brilho especial marca 220 isso é uma da maquinha alitótero rapaz a moto é linda demais mano e o bagulho mais doido é essa correia aqui placa de caruaru, placa das antigas olha aqui bicho cê tá doido e aqui é a correia dentada meu parceiro a moto é essa meu amigo olha o brilho bengala olha é milica dois escapas as duas bazuca tá brilhando demais bicho olha o atraso aí também ó olha os dois bicho da cramadazinha cê tá doido olha o brilho a cor dele é diferenciada olha o verniz olha o verniz e aí galera tem muita gente aqui tem muita gente aqui ainda não pode moto pra nada ainda toda quinta-feira aqui na estação ferroviária existe esse encontro aqui de motocicletas olha o brilho olha o brilho olha o brilho olha o brilho agora esse vídeo galera resolvi narrar pra vocês essa parte porque tinha um som muito alto e essas músicas da direita autorais e o youtube bloqueia o vídeo por isso que desta forma estou narrando pra vocês esse encontro acontece toda quinta-feira aqui na estação ferroviária de caruaru peço a vocês que se inscreva no canal compartilhe para um amigo aperta o sim de notificações e em breve vou gravar mais vídeos assim então galera tomo junto deus abençoe e até o próximo vídeo e aí